Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lloyd, estamos hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, mano, vocês pediram muito aí, tava, Lloyd, cadê os rachas, cadê os rachas, cadê os rachas, eu tinha dado um tempo nos rachas, mas vamos ver se vocês curtirem de novo aí, a gente volta com os rachas de novo, tá? Hoje eu estou trazendo a M4 aí, a 2021, e tô trazendo também a C63S, que é a MG. O Doritos tá aqui comigo aqui, manda um salve pra nós aí, Doritos. Salve, galera! Aí, o zóio vagabundo não tá aí, porque o bicho não acorda cedo e você já viu como é que funciona, né? Então vamos lá, eu e Doritos lembrando que o racha é subindo, depois descendo, depois tem um tunado, subindo e descendo, depois tem o bônus, subindo e descendo, pra gente ver qual dos dois carros tem a melhor final, tá? Então tá aí a nova, mano, essa M4 é muito bonita, a M6 também. E deixa nos comentários qual das úteis você teria na garagem, vamos lá, Doritos, no 3. 1, 2, 3. Eita misericórdia, a bicha é potente aí, hein, velho? Qual das úteis ali na garagem, Doritos? É M4 ou é Mercedes? Eu ia de M4. Ah, eu também ia de M4, a M4 tá mais bonito. Olha, ela indo embora também. Ela tá indo bem, velho, vamos ver. O vaca ali tentando ouvir. Deixa aquele like pra fortalecer aí o canal, mano, dar aquela moral pra nós aí. Sentir esse vídeo, ver um bom desempenho de novo, né? Porque eu parei de postar a racha, porque a galera não tava assistindo mais. Então aí eu dei uma parada também, os olhos também tava complicado gravar, porque a gente tava... O pato fazendo muita coisa, né? Não, da Hot Wheels. Aí agora a gente... O Doritos tá aí, ele sempre fala C, Tascal aí, mano. Então, caso vocês queiram aí, eu vou trazer mais racha pro Doritos aí, beleza? Deixa aquele likeão pra nós, tá pegado, hein, Doritos? Tá vendo aí, 2 por hora. 300 agora. Boa, tá junto, 304 agora. Esse cara deve ser mais pesado, né? Com essa Mercedes aí. É, acho que pesa 2.600. Que lindo. Aí tá no visual, galera, ó. Quando tá assim, velho, pode ser que descer na história mute. Nossa, me dá uma morridinha, né, subidinha aqui, viu? Ele corre. Não morreu, não, não tem, viu? 306, 7, agora. Será que é só pra dar um boost? Ah, deve tá, só pra exagerar, ué. Ah, tá indo, galera. Tá legal, tá no visual ainda, ó. Tá um pouco mais atrás, mas tá lá, ó. Ele pode. Bora. Eu acho que se for a marcha desse carro é só economia, velho. Ó, o máximo que pegou foi 309, eu acho. 308 aqui. 310. É, mano. Seu carro, ele pega um pouquinho mais de... Não, parece. 314 descendo aqui. 315. Eita, vamos lá, galera, fazer agora, descendo. Vocês lembram o racho aí, é sempre descendo, subindo, depois descendo, hein? Ó, pra aqui. Agora subindo. Alô? 4. 3. 1, 2, 3. Eita, subiu. Ó, 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 ó. Vixi, estaciona, hein? Para não perder tudo o negócio aqui, mano. Bora, galera. Agora, ó, a sua parece ter mais... Ela tem mais torque. É, pra subir, velho. A minha vem buscando, velho. Eita misericórdia. Ah, vai. Ó. Vamos lá, aqui, vamos ver se consegue chegar aqui, ó. É, mano, acho que não tem não, hein? Não vai. As marcas são bem longas. É. A meca não vai dar pra ter PM, não, hein, galera. Pelo menos no original. Mas agora você tá mais perto, Doritizando. Você tá mais longe. Sim. 397 agora. 300. Tá uma pega, mulher. Eu não pegou 300 ainda não, 300 agora. É, galera, tá vendo como é que é... É bom fazer os dois lados, galera. Fazer tanto subindo quanto descendo, ó. No subindo, o Doritiz ficou bem lá pra trás, velho. Agora no descendo, aí, ó. Tá chegando mais perto, velho. Vê até quando vai chegar lá na frente, velho. E pegar lá aquela descidinha ali do... Do viaduto ali, ó. Ó, ó. 308. 300 e isso. É, mano, a M4 vai dar bem, hein? Tá tendo a no original. Pau na meca. Pau na meca. Ah, o Zoy Game deve ficar invocado com isso aí, velho. Vamos ver descendo quanto que pega aqui, velho. Vai descendo, vai pegar... 322. Gação aí. 350? Faça disso, né? É. Então assim, galera. 1x0 pra M8... M4. Eita, bati no bote. M4, mano. O Doritiz ficou um pouco perto ali, não ficou tão longe. Não foi aquela benga, benga, benga. Porque tem uns carros aí, mano, que você nem vê pra trás aí. Agora a gente vai lá, vai trocar tração. Vai trocar tração? Não, mentira. Vai turnar o motor dela no talo. E vamos ver quem que vai fazer a segunda ponta aí. Então tá 1x0 pra M4. Galera, agora os dois turnados, tá? Então turnamos o carro no talo do talo. Agora vamos ver qual das duas vai sair melhor aí, beleza? No 3. 1, 2, 3. Nossa senhora, a gente se aciona, hein? Olha aí, olha aí, olha aí. Meu Deus. Pelo menos a sua de arrancada foi melhor. Olha aí, tá carro duro. Nossa senhora, a minha vinha. Meu Deus do céu. Caramba! Que isso, véi? Deu um boost aí, mano. Perda. 7, mano. 6, mano. Tá quanto? 240, 5, 6. Ai, múltiplo, eu tô no novo, minha filha. Vamos lá, galera. Esse é a minha 3 aí, véi. Essa aí não, hein? Pichino. Não tá dando muito onda não. É, eu passando 360. Bora, vem 4. Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Tá no visual, galera. Tá no visual, ó. Mas é bem enganado na MECA aí, ó. MW, né? Deixa aí qual que você é mais fã. MW ou a Mercedes, véi? Eu só tenho certeza que é a Mercedes. É, descendo deu o M4, véi. Vamos ver agora subindo. Agora chovendo vai ser o ônibus. Vamos lá, os carros aqui. Vamos lá, Doritos, no 3. 1, 2, 3. Nossa, que na chuva aí que é. Meu Deus do céu, segura. Caramba. Foi embora, Doritos. Foi ano pra trás, eu tinha o bote curto, ó. Ele não tinha o bote, não. Nossa, foi embora, véi. Eu vou buscar. Nossa, segura, segura. Nossa, essa chuva tá parando tudo. Depois dessa temporada é tempo chuvoso, né, véi? Nossa, senhora. É verão, né? Verão, verão, verão. Vai ouvindo aí, ó. Vai verão. Alô! Galera, subindo deu uma tiradinha de pé, véi. Vamos ver agora o tanto de pega que vai dar na 63 aí, véi. Vem, 380. Nossa senhora, véi. Tá todo. É a 63, não. A 63. A 63, é, eu tô confundindo. Olha. A 385 aqui. O que você vai ver esse vídeo, ele vai chorar. Vai chorar, coitado, véi. Ó. Ó, mas deixou longe, hein? Diferente, diferença do original, porque foi muito longe, véi. 395. Eu tô te pegando a sua descenda aí. 370. 370, véi. 395 com o 370. Então, do nada, deu a M4, original a M4. Agora a gente vai pro bônus. Onde a gente troca a tração, troca o motor. E vamos ver, mano. Se vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Ou se a Mercedes aí vai se redimir e vai levar um pontinho pra casa. Vamos lá. E liga no barulho, meu irmão. Vamos lá, galera. Agora os dois trocados, tração, trocados, motor. Vamos ver qual vai ser o resultado agora. Lembrando que tá 2x0 pra M4. Vamos lá, galera. No 3, hein? 1, 2, 3. Eita. Vou na frente, hein? Lembrando que a M3 tá com 2JZ. O senhor tá com V10, galera. É. V10. Nossa, mas fui embora. Aqui é o... Aqui é o cão, né, meu irmão? Cão. Vamos embora. Aí você tá na visual aí, velho. Não tá perdendo muito, não. Se você não arrancar, você saiu no melhor, velho. Não sei. Mesmo pela diferença que eu falei. É. Bora, galera. Tá no visual ainda. Se eu não me engano, tá na mesma distância do original, velho. 420 aqui. Ah. Ainda não. 400 aqui. Eita misericórdia. É benga na BM. Ó. Na mecazinha lá. AMG. Fora. E pra quem... Quem visualiza em milhas, 250. 250 milhas? 250. É, galera. Não sei não, hein. Entendeu? Não deu não. Ó, você descendo aqui rapidinho aqui. Vamos ver que vai dar. Porque subir... Deu onda pra... Descer. Acho que descer. Então, já vai ser a mesma coisa. Vou dar um... Vou contar até... Vou contar até 3. Você sai no 1, Dolis. Pra ver que vai acontecer. Vamos lá. Não deu onda pra meca não, velho. Ele corre. Vamos lá descendo. Vou sair no 1, hein. Vamos lá. 1, 2, 3. Será que eu... Ah, será que eu busco? Ah, busco. Agora o Marcos. Já pudei no... 200 carros ali. E que carro? Só pudei no... No acertamento. Ele capotou o corte. Sim. Ó, véi. Agora... Tô demorando um pouquinho a mais. Mas tá indo embora. Ó. Tá indo, moleque. Segura. É, tá escuro, ó. É, tá pegando uma currinha legal. É, galera. Não deu onda não, véi. A C63S ali... Foi triste. Foi pra vala. 3 a 0. Vamos só terminar aqui e ver quanto que pega de final as duas ali, véi. A minha, eu acho que vai pegar 300... 430, eu acho. Vê. Ó, 430. Tem 1. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 4 a 0. Pega quantos aí, véi. 421. 421, é, galera. Não deu pra C63 aí. Cês viram aí que... Original tomou. Tunaro tomou. E bônus tomou. Benga, mano. Então é o seguinte. Resultado final deu M4. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente aí, mano. Se inscreve no canal, mano. Deixa nos comentários qual o próximo racha que você quer ver aqui de qual carro. Demorou? Tamo junto. É nóis. Valeu. Eu falo e até a próxima e ó. Fui.